O ex-deputado federal Leonardo Pisciani, do MDB do Rio, será o novo secretário de saneamento do Ministério das Cidades, do governo Lula. Ele foi, inclusive, ministro do esporte na gestão de Temer e é filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Jorge Pisciani. Ou seja, minha gente, é alguém que já tem ali no sangue a política, que está habituado a esse ambiente e agora vem ocupar um cargo de importância, hein, dentro de um Ministério de Lula. Basília Rodrigues, qual é o peso dessa nomeação? Olha, é mais um aceno ao MDB, o Pisciani foi já ministro dos esportes no governo de Michel Temer e agora volta ao governo de Lula como secretário de saneamento básico. Veja que é uma pessoa, assim, muito eclética, né? Isso vai muito da confiança que o governo ou quem está no governo tem com ele e com o partido dele. O Pisciani tem a família na política, né, como filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. E aqui em Brasília foi fundamental, em alguns momentos, de montanha-russa da nossa política, exemplo do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele era o líder do MDB no ano do afastamento de Dilma Rousseff. Foi importante naquela compreensão, naquela estratégia de alguns aliados políticos de Dilma para salvá-la do fatídico processo de impeachment, da saída, né, de sua condição de presidente da República. Só que o MDB, sendo o MDB, vai se aproximando do governo, vai se mostrando como um partido que tem muita capilaridade, importância nacional e que consegue se encaixar em diferentes comandos, com diferentes comandos. Saindo a ex-presidente Dilma Rousseff, no novo governo de Michel Temer, naquela reviravolta que a gente viveu aqui em Brasília com a mudança dos ministérios, Pisciani assumiu o Ministério dos Esportes. Ele foi um ministro que foi importante naquela fase ali da chegada dos grandes eventos da Copa Olímpico aqui no Brasil. E volta, mais uma vez, como uma peça do MDB nesse quebra-cabeças do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A pasta do saneamento hoje está incorporada, a pasta não, a secretaria do saneamento hoje está incorporada ao Ministério das Cidades, que ganhou muita importância neste governo porque ela vem de um desmembramento. No governo de Jair Bolsonaro, né, Uribe, tinha o Ministério de Desenvolvimento Regional, que acabava sendo um super ministério dessas questões relacionadas às cidades, integração. O próprio desenvolvimento regional tem um nome muito amplo. Agora, no governo de Lula, ele acabou dividindo estas atribuições. Então, de um lado tem o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e do outro tem o Ministério das Cidades. E esta secretaria do saneamento foi acoplada no de cidades. Então, ele vai cuidar dessa área. Uribe, eu sei que sempre vai parecer ingenuidade fazer esse tipo de pergunta, mas a nossa missão é sempre representar os diferentes pensamentos. A gente está falando de alguém que está apto para o cargo, que vai chegar lá com as suas atribuições ou uma movimentação política. E qual o preço dessa indicação? Mais política do que econômico-técnica. Leonardo Pisciani, como explicou a Basília Rodrigues, era uma espécie de condutor do MDB favorável a Dilma Rousseff. Então, haveria esse peso a ser dado a ele no sentido de uma compensação, por ele ter puxado parte do MDB para o apoio contra o impeachment de Dilma Rousseff, enquanto tínhamos do outro lado do MDB a figura de Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é filho de Jorge Pisciani, que foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, envolvido em alguns escândalos de corrupção. Jorge Pisciani acabou morrendo em 2021, e uma das causas apontadas pela família, de que o período que ele ficou preso no rastro de algumas delações premiadas da Operação Lava Jato, fizeram com que ele adoecesse. Já Leonardo Pisciani sempre teve uma boa comunicação com o governo do PT. Claro, quem está à frente da pasta, que estará essa secretaria, é o irmão de Hélder Barbalho, ou seja, é do MDB. E Jorge Pisciani é o presidente do MDB no Rio de Janeiro. Então é um aceno ao MDB do Rio de Janeiro. E aí a gente salienta, e sua pergunta é perfeita. Seria melhor que a gente tivesse um técnico nesse posto. A gente está falando de saneamento básico, que é um problema endêmico do Brasil. Hoje, muitas das questões que nós temos de problemas de saúde de algumas comunidades no país, é por falta de saneamento básico. Há um discurso que é sempre defendido por técnicos de saúde e médicos, de que se você melhora o saneamento básico das pequenas e grandes cidades, você diminui as filas dos hospitais, porque muitas doenças estão atreladas a isso. Então, claro, Elisa, seria bom que tivesse um técnico, mas o que a gente tem visto é uma composição de um político que não conseguiu ser eleito, reeleito, nas eleições de 2022 como deputado federal e que tem aí uma compensação pela defesa que ele fez de Dilma Rousseff. Isso me faz lembrar, por exemplo, a movimentação, quando a gente viu da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que surgiram aqueles questionamentos. Ela é totalmente da cultura, mas a movimentação política, ela vai conseguir trazer? E agora a gente tem essa indicação de alguém que, eventualmente, pode não ter o crivo técnico, mas e a movimentação política? Vai conseguir trazer, enfim, complexidades bem importantes da gente sempre... E só uma explicação, Elisa, que é importante. Muitas vezes você precisa ter um mix dos dois. Porque não adianta você ter uma pessoa, como Margarete Menezes da Cultura, mas que não saiba negociar os detalhes do orçamento da União. É a mesma coisa agora da pasta do saneamento. Psyani é um craque em negociação política no Congresso Nacional. Pode conseguir emendas parlamentares para a área do saneamento básico. A questão é que ele precisa de um corpo técnico que entenda melhor do assunto. É a promessa, né? Fazer um bom time. Quando vem essas indicações que acabam sendo criticadas, né? Sempre vem a defesa pelo indicado, mas ele vai ter um bom time. E esse ponto-chave que o Uribe nos fala, né? Sobre conseguir emendas, ter articulação ali com o Congresso Nacional, isso é o que dá vida ou não a qualquer área do governo. Porque às vezes é muito importante, tem toda uma tecnicidade, conceitos, ótimos técnicos, mas são áreas que não vão para frente, porque não são vistas no jogo político. E aí não entra emenda, não entra projeto, não entra viagens, não entra nada.